Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostraremos um caso de aneurisma do polígono de Willis. Mais especificamente aneurisma da artéria carótida interna direita e mais especificamente do segmento C5 da artéria carótida interna direita. Então, vamos primeiro ver o lado normal, aqui a artéria carótida interna esquerda, vamos acompanhando ela. Aqui ela entrou no crânio, vamos acompanhando, aqui a saída da artéria oftalmica. Aí ela vem para cá, e aqui ela se divide em cerebral média e cerebral anterior. Então, desse lado está normal. Agora, deste lado, vamos acompanhando, aqui na ponta da seta, e veja aqui o aneurisma. Compare com o outro lado, veja o aneurisma aqui. Observe um detalhe, veja que a artéria oftalmica, ela está originando-se do aneurisma, veja aí. Esse é um detalhe importante. Olha lá, a artéria oftalmica originando-se do aneurisma. E aqui a carótida sobe e se bifurca em cerebral média e cerebral anterior. E agora vamos aos segmentos. Segmento C1. Quando faz a primeira curva é o segmento C2. Na segunda curva é o segmento C3. Nessa outra curva é o segmento C4. Nessa curva aqui é o segmento C5. Então, o aneurismo está no segmento C5. Nessa outra curva é o segmento C6. E na bifurcação é o segmento C7. Então, são os sete segmentos da carótida interna. É só acompanhar. Cada segmento está numa curva. Exceto o segmento C1, que ele é antes da primeira curva. Aqui é uma reconstrução MIP. Veja o aneurisma aqui. Um aneurisma sacular de colo largo. Compare com o outro lado. E aqui veja o aneurisma. Ok? Então, veja só aqui nessa reconstrução coronal. Veja o aneurisma aqui. Veja a carótida e o aneurisma. Ok? Nesse vídeo então era isso. Obrigado e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.